Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar 7 alterações causadas pela falta de vitamina B12. Essa alteração que é tão frequente, vocês vão entender por que ela acontece, quais são os sintomas, quem é o grupo de risco, vamos conversar tudo sobre a vitamina B12. Primeiro, nós não produzimos vitamina B12, isso significa que você tem que conseguir através da alimentação, através da sua dieta. E qual é a principal fonte de vitamina B12? Alimentos de origem animal. Então, carne vermelha, ovos, leite, peixes, frutos do mar. E aí você já deve estar pensando, ah, então se eu conseguir pegar da alimentação, eu não vou ter deficiência, certo? Errado. Porque são 3 mecanismos que envolvem a deficiência de vitamina B12. E aqui é muito importante que você entenda isso. Primeiro, nós já vimos que você não se alimenta direito, você não consome as fontes de vitamina B12. Como é o caso dos vegetarianos e veganos. Nós já vimos que a principal fonte são alimentos de origem animal. Então, você não consome. Segundo, você não absorve. Às vezes você até consome, só que o seu intestino não consegue absorver de maneira adequada vitamina B12, porque isso pode acontecer. Você usa algum medicamento que atrapalha essa absorção, vou falar quais são depois. Você tem alguma doença, como doença de Crohn, própria doença celíaca, pode diminuir a absorção de vitamina B12. Ou porque você fez uma cirurgia, como é o caso, cirurgia bariátrica, acabar interferindo na absorção da vitamina B12. Porque para nós conseguirmos absorver a vitamina B12, é necessário que o estômago produza um tipo de ácido, mais especificamente, o fator intrínseco. E o fator intrínseco, a nível intestinal, ele realiza, ele ajuda na absorção de vitamina B12. Então, quem fez uma operação ou quem toma algum medicamento, vai estar também no grupo de risco. É importante falar que não só quem usa medicamento ou fez cirurgia, mas também os idosos, maiores que 65 anos, porque com o tempo, o intestino, o estômago, na verdade, ele pode reduzir a produção de ácido. Então, fica mais difícil de você absorver a vitamina B12. E o terceiro grupo é quando você tem uma situação que precisa de um consumo maior, como é o caso da gestação ou amamentação. Mas os dois mais frequentes são esses. Já falei um pouco do grupo de risco. Vamos colocar, vamos incrementar essa lista. Então, veganos, vegetarianos, idosos, maiores de 65 anos, que fez alguma cirurgia, quem tem alguma doença no intestino. Também, quem tem outras doenças autoimunes, como a própria tiroidite Hashimoto, a forma mais frequente de hipotireoidismo, ou então, a doença de Graves, a forma mais frequente de hipertireoidismo, atrite reumatoide, lúpus. Por quê? Porque quem tem uma doença autoimune tem mais chance de ter outra. E existe uma condição chamada gastrite atrófica, ou anemia perniciosa, como também é conhecida. Essa gastrite atrófica vai causar uma alteração no estômago e você vai ter uma redução, mas até não vai produzir o fator intrínseco, que é fundamental para a absorção da vitamina B12. Muita gente pergunta aqui se a tireoide, alterações na tireoide, pode causar deficiente de vitamina B12, ou então, ao contrário, deficiente de vitamina B12 pode causar problema na tireoide? Não. Uma coisa não tem a ver com a outra. A relação é que, como uma é uma doença autoimune, e a outra também, então, elas podem estar presentes em uma frequência maior. Consumo exagerado de álcool, também atrapalha na absorção de vitamina B12. E eu falei dos medicamentos. Aqui eu vou destacar dois grupos. Os grupos que interferem na produção de ácido do estômago, como é o caso dos prazóis, o meoprazol, o exomeoprazol, pantoprazol, e também simetidina, anitidina. E a outra classe, eu vou destacar aqui, a metformina. Metformina também é um fator de risco para a deficiente de vitamina B12. Isso não significa que você vai parar de utilizar algum medicamento. Como eu lido muito com o diabetes, sou endocrinologista, eu acabo prescrevendo a metformina. E esse alerta aqui, não é para você parar de usar, e sim para saber que está no grupo de risco, e fazer uma avaliação como estão os níveis de vitamina B12. Agora que nós já conversamos, e você já entendeu um pouco sobre a vitamina B12, eu vou falar sobre as alterações que ela pode causar e as doenças relacionadas, e até causadas, pela falta de vitamina B12. Número 1, demência. Isso mesmo. Falta de vitamina B12 pode causar demência. Começa com o esquecimento. Se você não avaliar e não souber no oficial tratamento, que é relativamente simples, eu vou falar depois como o tratamento é feito também, mas se você não souber, inclusive pode levar até a demência. Uma das causas reversíveis de demência. Olha só a importância desse vídeo. Até se você chegou até aqui e ainda não curtiu, então me ajuda e curte esse vídeo. Você está ajudando outras pessoas também, disseminando essa informação. Assim o sistema entende que o vídeo é importante, acaba espalhando o conteúdo. Vou fazer uma meta de 10 mil likes, então me ajuda. Já que eu estou falando de demência, alteração de memória, outra causa que também sempre tem que ser avaliada é a tireoide. Alterações na tireoide podem levar à demência. Mais especificamente, no hipotireoidismo. Então, quando se trata esquecimento, alteração de memória, você tem que avaliar então vitamina B12 e o TSH junto com o T4 ali para ver a função da tireoide. Segunda alteração, e essa aqui é muito importante, anemia. Isso mesmo. O que significa anemia para o deficiente de vitamina B12? Como a vitamina B12 participa da produção das células sanguíneas, é fundamental para a medula produzir, a medula utiliza como substrato, como um ingrediente, digamos assim, para produzir as células vermelhas. Se você tem deficiente de vitamina B12, você pode ter uma dificuldade de produção dessas células. E sim, pode ficar com anemia. Então, os sintomas de anemia, quais são? Validez, você fica com diminuição da aptidão física, você conseguia fazer uma quantidade de exercício, por exemplo, subir 4 anos de escada, agora você não consegue, só abrir 1, 2, aquele cansaço, fadiga, falta de ar, também pode ser um sintoma de anemia. Em casos mais graves, pode causar até mesmo coração fraco, insuficiência cardíaca. Eu quero destacar aqui um exame de sangue que pode ajudar muito nesse diagnóstico. É bem simples, com certeza você já fez, já conhece ele, que é o hemograma. Além de evidenciar anemia, existe uma outra pista, que é o tamanho das células vermelhas. Através do VCM, você já viu essa sigla no hemograma? Ele pode dar uma grande pista para a falta de vitamina B12. Por quê? Na deficiência, as hemácias ficam grandes. Então, tem o que nós chamamos de anemia megaloblástica. O VCM aumenta, fica maior do que 100. Em outros casos, outras causas de anemia, como é o caso da mais frequente por deficiência de ferro, anemia ferro-priva, esse VCM fica menor do que 80. Qual a normal do VCM? Entre 80 e 100. Então, maior do que 100, falta a favor de ser deficiente. Também na B12, menor do que 80, falta a favor de ser anemia ferro-priva, falta de ferro. Outras causas, como deficiência de ácido fólico, também podem aumentar esse VCM. essa alteração no hemograma não dá o diagnóstico, é só uma pista. Através dessa pista, o médico consegue aí sim fazer o diagnóstico de uma maneira mais precisa que eu vou falar também no final desse vídeo. Como o diagnóstico é feito, também as formas de tratamento. Número 3, alterações no sistema nervoso central como depressão. A falta de vitamina B12 pode aumentar a frequência de depressão. é um fator de risco. Vocês lembram que eu falei sobre demência, alterações na memória? Então, aqui você já está imaginando as duas principais funções da vitamina B12. Primeira função essencial no sistema nervoso central, nos neurônios. Inclusive, a falta de vitamina B12 pode levar a uma condição chamada de desminalização dos neurônios. A capinha pode ficar prejudicada. Então, marca isso. A capinha que acaba protegendo os neurônios pode ser danificada. A segunda grande função é na medula, é para a produção de células vermelhas. Seguindo com o nosso vídeo, número 4, queda de cabelo. Sim, o nosso cabelo também precisa de vitamina B12. Se você tem deficiência dessa vitamina, pode ser uma causa sua queda de cabelo. Número 5, alterações no equilíbrio, tontura. A vitamina B12 é fundamental para a nossa própria excepção que está intimamente ligada ao equilíbrio. Às vezes, a pessoa tem até dificuldade para caminhar alterações na marcha. Principalmente, se você for do grupo de risco, tiver tontura, tem que avaliar como é que estão os níveis de vitamina B12. É importante lembrar aqui todos esses sintomas, alterações que eu estou falando no vídeo, nem sempre uma pessoa que tem deficiência de vitamina B12 vai ter todas. Às vezes, você vai ter um sintoma, uma alteração, uma pista para o diagnóstico de falta de vitamina B12. Certo? Então, não é porque você não tem tudo que não vai ter a alteração na vitamina B12 ou porque tem um ou outro. Isso fique bem claro. O que é uma dúvida que vocês perguntam muito. Número 6, também muito frequente. dormência nas mãos e também nas pernas, nos membros inferiores. Porque nós já vimos que a vitamina B12 é fundamental para a saúde dos neurônios. Se você tiver deficiência de vitamina B12, é uma causa de formigamento, no linguajar médico nós chamamos de parestesia. E esse sintoma que é muito frequente, muitas vezes, é o que acaba dando uma pista para o diagnóstico. Número 7, a deficiência de vitamina B12 tem sido relacionada a alterações na visão. Mais especificamente, com a degeneração macular relacionada à idade ou DMRI. Então, problemas na visão. Olha só, quanta coisa a vitamina B12 não faz no nosso corpo. E o diagnóstico, o tratamento, questões importantíssimas sobre a vitamina B12 que eu vou falar com vocês aqui agora. Você não precisa ter algum sintoma como tontura, anemia, nem mesmo dormência nas mãos ou membros inferiores para fazer o exame de vitamina B12. O ideal é que, antes de ter os sintomas, você já faça o tratamento, porque o tratamento é relativamente simples e fácil de fazer. Tá bom? Então, principalmente, se você estiver no grupo de risco, vale a pena você conversar com o médico para ele solicitar o exame de vitamina B12 pela frequência que é extremamente alta. o diagnóstico é feito com a dosagem de vitamina B12 no sangue. Existem dois marcadores precoces que aparecem antes mesmo da vitamina B12 cair, ficar menor do que a referência. Esses dois exames, o primeiro é a homocisteína e o segundo é o ácido metil malônico. Podem ajudar no diagnóstico. Quem tem deficiência de vitamina B12 também deve ser avaliado para outras deficiências, como é o caso do ferro, ácido fólico e vitamina B6. Esse último aqui, o exame não é tão disponível assim, mas ferro e ácido fólico são necessários para fazer essa avaliação completa. porque quando o corpo tem falta de vitamina B12 ele pode alterar também como ele acaba utilizando outros nutrientes, como é o caso do ferro e do ácido fólico. Então, muitas vezes o paciente começa a fazer reposição e ele acaba ficando pior. Isso aí não é tão raro de acontecer porque ele também tem outras deficiências. Então, essa análise tem que ser em conjunto. Nós temos estoque de vitamina B12. Então, não é porque você ficou alguns dias sem consumir alimentos de origem animal ou porque tem um mês que você iniciou o uso de metformina ou de omeprazol, por exemplo, que você vai desenvolver a deficiência de vitamina B12 logo depois. Às vezes, isso demora anos. Então, a avaliação periódica dos níveis de vitamina B12 também é necessária. O tratamento é feito preferencialmente pela boca, por via oral, por comprimidos. Em alguns casos, o médico pode optar por prescrever esse tratamento pela via intramuscular, por exemplo. Quando ele já sabe que o paciente tem uma dificuldade de absorção, não vai conseguir aproveitar aquela vitamina B12, como é o caso da anemia perniciosa, não tem a produção do fator intrínseco, você não vai conseguir absorver. Então, vai depender de qual a causa dessa deficiência vitamina B12. E a dose, muita gente vai perguntar qual é a dose. Muito ampla, só para vocês terem uma noção, pode variar de 50 até 6 mil. Então, não tem como eu falar uma dose padrão aqui, porque isso tem que ser avaliado de forma individual. Você gostou desse vídeo? De 0 a 10, qual nota você dá? Se for 10, eu vou fazer mais vídeos como esse. Coloque também qual cidade, qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo, escreve nos comentários aqui. Se você não for inscrito, eu te convido para se inscrever aqui no canal, clicar em cima do sininho, ativar todas as notificações, assim sempre que eu postar, o YouTube vai te avisar, vai te mandar uma notificação para você acompanhar os vídeos novos. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Vocês lembram que eu falei da tireoide? Que ela pode causar demência, assim como a falta de vitamina B12? Nesse vídeo aqui, eu falo sobre as 7 doenças que podem ser causadas por alterações na tireoide. Distúrbios hormonais. Você quer aprender sobre tireoide também? Então, assiste esse vídeo que você vai gostar. Um abraço! Até a próxima!